Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é pra resolver os problemas de quem tá aparecendo aquela mensagem que você precisa usar o WhatsApp oficial, o WhatsApp normal, pra conseguir usar o WhatsApp Mod. Então, quando você tenta entrar em qualquer WhatsApp Mod, fica aparecendo aquela bendita daquela mensagem. Vou deixar o print aqui em alguns lados da tela, da mensagem que aparece, né? E nesse vídeo eu vou te mostrar como solucionar isso. Eu já fiz um vídeo como esse, de como voltar a usar o WhatsApp Mod, mas no título eu coloquei que era um método temporário e aí muita gente ficou assim Ah, não tá mais funcionando? Mas sim, funciona, tá aí funcionando já faz uns 3, 4 meses. Ninguém reclamou de ser banido ou qualquer problema desse tipo, tá funcionando tudo direitinho, tá? E nesse vídeo eu vou te mostrar como é simples fazer. No outro vídeo que eu fiz, gente, eu mostrei que eu usei dois celulares, tá? E eu não me expliquei tão bem, vocês vão ver que a gente não precisa ter dois celulares pra estar fazendo isso. Tu só vai precisar pegar emprestado, por exemplo, da tua mãe, do teu amigo, do teu namorado, a câmera daquele celular. Não precisa instalar o WhatsApp no outro celular, né? No celular da tua mãe. Não precisa instalar o WhatsApp no celular da tua mãe ou da tua amiga. Pode ser qualquer pessoa, uma pessoa do serviço, aleatória. Tu só vai precisar usar a câmera do celular da pessoa pra tirar uma foto. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Juro, é muito fácil, não tem erro. Primeiro passo que a gente tem que fazer. Pega o teu celular, tá? E tu vai instalar o WhatsApp oficial no teu celular. Então, esse modo, né, o modo de espelhamento, só funciona pra quem tá conseguindo usar o WhatsApp oficial. Eu sei que tem muita gente que não tá conseguindo usar o WhatsApp oficial. Você pode tentar entrar em contato com o suporte do WhatsApp oficial lá no nosso grupo do Telegram. A gente já ensinou como é que faz isso. Eu vou deixar o grupinho aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Pra você conseguir recuperar o seu WhatsApp oficial. Mas esse modo aqui é pra quem realmente tá conseguindo usar o WhatsApp oficial se não tá conseguindo usar os modos, tá bom? Bom, instalou o WhatsApp oficial, clica aí pra abrir. Faz todo esse passo a passo aqui que a gente já tá acostumado, né? Aquela coisa de sempre, ó, concordar e continuar. Dá as permissões aí. E aqui nessa tela tu vai colocar o teu número de celular aí normalmente. Eu vou colocar aqui meu número de celular bonitinho, gente. Vou parar de gravar a tela, né, pra vocês não verem, obviamente. E já volto. Prontinho, já conectei aqui, já deu tudo certo, ó. Eu já entrei aqui no WhatsApp oficial, tá vendo, ó? Tô conectada aqui, as minhas conversas e tudo mais. Então esse aqui é o WhatsApp oficial. Beleza? Feito isso, agora tu vai escolher qual WhatsApp mod tu quer instalar no teu celular. Não precisa ser só o GB, pode ser qualquer um. Aero, Plus, WhatsApp de iPhone, WhatsApp... Tem diversos, né? Fold, WhatsApp, enfim. Tu vai ali no WhatsApp que tu quiser. Eu vou vir aqui no meu canal do YouTube, mas na descrição desse vídeo eu vou deixar vários links de WhatsApp mod atualizados. Na última atualização aí, tá bom? Vou vir aqui no meu canal, vou vir no vídeo que eu postei recentemente aí, ó, da nova atualização do WhatsApp GB do desenvolvedor Abusali, que é o desenvolvedor que eu mais gosto do WhatsApp GB. Então eu vou clicar aqui no link, ó, só vocês seguirem o passo a passo, tá vendo? Vem aí na descrição do vídeo, tem o link da atualização. Muito simples, gente, não tem erro, ó. Eu vou instalar aqui do Abusali 19.97. Então você desce aqui, ó, e tem aqui o botão de download. É só clicar aqui pra instalar e já vai direto pro Mediafire o link. Então é muito, muito simples. Aí tu clica pra instalar normal. Se tu tem dificuldade nesse passo de instalar, aqui nesse vídeo eu tô fazendo mais rápido pro vídeo ficar bem objetivo. Mas eu vou deixar aqui nos cards pra vocês um vídeo onde eu ensinei, né, como instalar direitinho o passo a passo, tá bom? Então pronto, tu já tá fazendo aqui o download. Assim que instalar eu mostro pra vocês. Prontinho, o WhatsApp instalado, né, o WhatsApp mod que eu escolhi, no caso tu escolhi qual tu quiser. E aí tu clica aqui em cima do download, tá vendo? Aquele passo a passo de sempre não tem erro. Ó, pra mim apareceu, quer instalar esse app? Se pra você aparecer, quer atualizar esse aplicativo, é porque provavelmente você já tem algum WhatsApp mod no teu celular. Então tu vai desinstalar o WhatsApp mod que tu tá usando e aí fazer esse passo a passo aqui que eu ensinei pra vocês, tá bom? Senão ele vai pedir pra que você atualize, né, a gente não quer isso, a gente quer instalar do zero. Então tu clica aí pra instalar, já tá instalando aqui no meu celular direitinho. Prontinho, instalado, vamos clicar aqui pra abrir. Pronto, quando a gente chegar nessa tela aqui do WhatsApp mod, a gente não vai colocar o nosso número de celular, então essa que é a diferença, tá? Tu vai clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima e vai clicar nessa opção de conectar com o aparelho adicional. Ele vai gerar um QR Code, esse QR Code, gente, dá 10 segundos, já muda. Então assim, tem que ser muito, muito rápido, tanto que eu nem vou usar mais QR Code aqui da tela, só pra vocês verem. Ele já vai mudar, tipo, ó, vou clicar aqui de novo. Ele muda toda hora, então assim, tem que ser muito rápido. Isso que eu vou ensinar agora pra vocês, tá bom? Ó, clicou ali nos três pontinhos, já prepara a câmera do celular aí emprestado, do teu amigo, da tua mãe, da tua avó, de quem tu quiser. Já prepara a câmera. Não, já tô aqui com a câmera aberta. Clicou em conectar com o aparelho adicional, tirou a foto. Ó, tô tirando aqui a foto, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Pronto. Pronto, foto tirada, já tá aqui na mão. Agora tu vem rapidão aqui no WhatsApp oficial, clica aqui nos três pontinhos e vem aqui em dispositivos conectados. E clica aqui em conectar um aparelho, tá vendo? Agora ele vai pedir pra que você coloque um QR Code, né? Dê primeiro as permissões de câmera, então dá as permissões aí, tudo direitinho. Vai aparecer isso aí que vocês estão vendo aqui do lado, tu vai pegar o teu celular na imagem do QR Code que tu tirou a foto, no caso o celular emprestado, e vai jogar aqui em cima do QR Code. Pronto, gente, não tem erro. É muito, muito simples, sabe? Ó, aqui nessa hora de ficar conectando, ele demora às vezes um pouquinho, mas pronto. Já conectou. Feito isso, tu não precisa mais desse celular emprestado, pode até apagar essa imagem aqui, ó, aí do teu celular que tu pegou emprestado. Pronto. Não precisa mais, já pode devolver pra quem tu pegou aí. Aí tu vem aí no WhatsApp Mod, então eu tô aqui no WhatsApp GB. Ele demora um pouquinho pra carregar as nossas conversas, quanto mais tu conversas tu tiver, mais ele demora, mas ele carrega bonitinho. Ó, deixa eu fechar inclusive tudo que eu tô com muita aba aberta aqui, ó. Nem tava com tanta, né? Mas enfim. Vou vir aqui no WhatsApp GB, dar as permissões e pronto. Olha aí. Tá vendo? Já consigo usar ele normalmente. Já tá aqui também, ó. Então pronto, dá pra mim usar qualquer WhatsApp Mod que eu quiser através desse modo aqui do vídeo, né? E tu fica também aqui com o WhatsApp oficial. Eu não indico que vocês desinstalem o WhatsApp oficial aí do celular de vocês, porque pode ser que aconteça alguma coisa. Tipo, ai, você desinstalar e o seu WhatsApp Mod desinstalar junto, dá algum B.O. Então deixa os dois juntos e silencia, silencia o WhatsApp oficial, né, o WhatsApp normal, pra que daí não fique as notificações duplicadas. Fechou? E é isso, o problema resolvido. Se tu gostou desse vídeo, deixa o likezinho aí que vai me ajudar demais. Te inscreve aqui no canal também que eu vou ficar muito, muito feliz. E já envia esse vídeo aí pra algum amigo que tá passando por esse mesmo problema e quer voltar a usar aí o WhatsApp Mod, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda demais e a gente tá quase chegando nos 600 mil inscritos. E também fazer parte do nosso grupo do Telegram, que por lá tem todas as atualizações de todos os aplicativos Mod, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Porque, como eu já contei pra vocês, tá cada dia mais difícil de postar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, então eu tô optando por postar lá no Telegram, tá bom? O link vai tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E é isso, me segue também lá no meu Instagram, que vai tá aqui embaixo, fechou? Um super beijo, amo muito, muito vocês e tchau! Espero muito ter ajudado, tchau!